Sabe o que é a disruptura? É uma quebra que nós vivemos hoje, onde pensamos que algumas situações, algumas empresas formadas com décadas e séculos, elas são quebradas por uma mente jovem que chega e inventa um negócio. Você tem visto a crise entre WhatsApp, Teles, Netflix e TVs, Tesla e os petroleiros, o Waze e o GPS, e tantas outras coisas onde você vê que surge uma tecnologia que às vezes ela desmonta um império. Isso se chama disruptura. A gente não está preparado para lidar com disrupturas? Se prepare, porque a igreja, a Bíblia e a verdade nos surpreendem quando o assunto é disruptura. E quando a gente percebe que as coisas não são como parecem, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Um texto maravilhoso da Bíblia, polêmico, diferente, mas vale a pena a gente grudar os olhos nas palavras bíblicas. Ligue o seu smartphone, por favor, olhe na tela, olhe na folha. É importante ler a palavra bíblica. Abra sua Bíblia em Mateus 7, 28 e 29. Nós lemos a reação de uma multidão após algo que eles acabavam de presenciar. Mateus 7, 28 e 29 nós lemos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 5, 6 e 7. É um Jesus pregando um dos sermões mais famosos da Bíblia e da história, chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Este homem prega, fala, ele tem um nome comum, uma roupa comum, um porte comum, um jeito comum. Seria considerado um homem comum, para não dizer um Zé Ninguém. E agora esse Zé Ninguém fala de um jeito que quando acaba o sermão, em três capítulos resumidíssimos na Bíblia, o feedback da multidão é um grupo de pessoas dizendo, para tudo, Botafogo, para tudo, Rio de Janeiro. Quem que é esse homem? Quem que é esse homem? Eles se perguntam, como é que esse homem tão comum tem tanta profundidade? E ali você vê uma disruptura de percepção, porque os escribas e os fariseus que eram os homens de autoridade, ficam no chinelo em relação a um Zé Ninguém que aparece, provando que tinha autoridade. Amo a palavra de Deus que nos apresentam algumas coisas que nos surpreendem. É uma Bíblia cravada de verdades que muitas vezes nos colocam contra a parede, talvez até perante um precipício para você parar para refletir, até que ponto você precisa de uma disruptura na tua vida. Por exemplo, gosto de exemplos bíblicos, né? Pedro chega na porta da igreja, no templo tinha um mendigo aleijado, conhecidíssimo por toda a cidade. Tudo o que ele quer é moedinhas caindo na sua latinha de metal. E aí chega o apóstolo e fala para ele o quê? Dinheiro eu não tenho. Mas sabia que aquilo que você nem está pedindo eu tenho? Levanta aí, anda. Que quebra de lei de causa e efeito, quando você vê ali o profeta Elias chegando na casa de uma viúva, e tudo o que ela tinha era o último prato de comida para ela e o seu filho comerem e morrerem. Aí chega o homem de Deus e fala o quê para ela? A sua última comida você vai fazer para eu comer. E confia. Fácil ou difícil uma experiência como essa? Disruptura bíblica. José pega o seu copo de prata e diz a minha taça real, coloca dentro do saco de comida do mais caçulinha ingênuo e honesto daqueles irmãos e manda eles voltarem para casa. Quando virarem a esquina, vai toda a polícia lá e prenda o caçulinha, dizendo que ele é um ladrão e traz para cá. Tinha uma lição para ensinar para os irmãos. Por que não falar de Daniel? Daniel podia só ter fechado a janela. Mas não, Daniel abre ainda mais a janela e ora perante todas as pessoas para que seja visto a sua desobediência frontal a uma lei, mesmo que isso lhe custasse o hálito quentinho dos leões no seu cangote dali algumas horas. Daniel, Deus em primeiro lugar. Lembra de Moisés? Que desruptura mais absurda do que Moisés, tendo um diálogo com Deus, quando ele olha para o Pai do Céu e diz, ué, deixa eu conversar contigo. Deus, me mate, mas por favor, preserve esse povo, porque esse povo é idólatra, ateu, mal agradecido, blasfemo, desobediente, pecaminoso. Que conversa é essa? Desrupturas bíblicas, como uma das mais fortes que eu acho, é a história de Davi. Vocês vão entender bem o que eu estou dizendo agora. Davi tinha um único herdeiro do seu antecessor que poderia lhe dar um impeachment. E aí Davi descobre que ele está vivo e chama Mephibosete para o reino dele, dizendo, traz a ameaça que deveria estar morta, traz para ser tratado aqui como realeza e nobreza e ele vai comer na minha própria mesa real. Meus irmãos, vocês entendem como a Bíblia é cheia de surpresas? Não é para menos que você vê uma multidão dizendo, que homem é esse? Um Jesus surpreendente. Um Jesus que quando caminhou por essa terra, curava um cego e dizia o quê? Olha, volta para tua casa, mas não diz que você está curado. Como é que pode, senhor? Ou vem o maior teólogo da história, com falta de espaço na parede, para tantos certificados de pós-graduação, PHDs e doutorados em teologia, e na canada da noite ele fala para Nicodemus, olha, você tem que nascer de novo. E a mente cheia de neurônios vibrantes de Nicodemus não consegue fazer conexões suficientes para ele entender. Como assim eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus dá uma risada dizendo assim, você não está entendendo nada, hein, Nicodemus? Usamos muito a expressão self, como eu falei em uma das noites, Hoje surge a expressão selficídio, quando muitos jovens vivem tirando o selfie de si mesmos e só sabem se projetar nas redes sociais, mas o selfie não tem nada errado, se é feito com equilíbrio. E hoje quando falam em foto, fotografia, a gente faz com a própria mão da gente mesmo, né? Eu queria mostrar para vocês três selfies. O primeiro selfie, quem nós somos. O segundo selfie, quem Deus é. E o terceiro selfie, o que é que isso importa? Igreja de Botafogo, o primeiro selfie é forte. Quem é o ser humano? Depois você olha com calma, Marcos capítulo 11, mas existe uma citação bíblica extraordinária, que não é uma parábola, não é uma ilustração, é uma experiência real em Marcos 11, quando Jesus e os discípulos, como nós estaremos daqui a alguns minutos, estavam padecendo de fome. E os discípulos com muita fome, talvez duas horas da tarde, eles olham para Jesus querendo comer. E eles estão numa cidade onde eles dão de cara com uma árvore que tinha uma proposta de um fruto extraordinariamente suculento. Estou falando de uma figueira. Você conhece a história da figueira? Jesus e os discípulos, diante de uma figueira, e se você nunca viu uma figueira nos tempos bíblicos, sim, mais ou menos. E quando a figueira tem flores, folhas, perdão, quando ela é cheia, frondosa, você não enxerga através das folhas, certamente você descobre que ali tem que ter fruto. Era o tempo dos frutos. E aí Jesus disse para os discípulos, podem comer o que vocês quiserem, quanto quiserem na figueira. Os discípulos chegam lá e você conhece a história. Eles encontraram o quê? Nada. Não tinha um fruto sequer. Aí a história é meio dramática, porque Jesus olha aquela figueira, ele não fala nada, mas dá uma secada, dá uma encarada naquela figueira. E eles continuam o dia, né? Vão comer em outro lugar, a Bíblia não nos comenta. No final do dia eles passam pela mesma esquina onde estava aquela figueira. E o que aconteceu com aquela árvore, meus irmãos? Meus irmãos, ela desidratou, ela morreu. Em questão de horas aquela árvore virou toco, galho. Os ecologistas dizem, que absurdo, Jesus, o Messias, matou uma figueira. Eu já gosto da interpretação de teólogos e estudiosos da Bíblia que dizem o seguinte, Jesus não matou aquela figueira. Jesus apenas deu aquela figueira. Um sepultamento público do que ela já era. Sem fruta, sem vida, sem nada. Meus irmãos, primeira lição de hoje, entenda que nós não prestamos. Você está entendendo isso? Jesus não se incomoda pelo fato de nós não termos frutos. Não pense que Jesus se irritou porque ela não tinha fruto, ou porque você tem suas lutas, porque você tem seus pecados, e eu tenho as minhas assombrações particulares. Não. Deus não se magoa ou não se chateia pela ausência de frutos. O que irritou profundamente Jesus sabe o que foi? Presença de folhas. E a presença de folhas, uma embalagem publicitária, sem um conteúdo dentro, uma vitrine cintilante, sem nada que preste atrás, deixa Deus profundamente incomodado. Se ela fosse desde o começo visivelmente infrutífera, estava tudo certo, mas porque ela aparentava o que ela não era, foi o que provocou a Deus dizer. Não adianta me enganar, porque eu conheço através das tuas folhas quem você é. Já teve essa experiência? Me lembro que eu vivi essa história da figueira alguns anos atrás, de maneira real, na minha vida. Casei com minha esposa, 16 anos atrás, nos conhecemos no colégio, graças a uma identificação musical em comum. Nós dois somos pianistas, eu chego numa igreja, a primeira coisa que eu escuto é música, é piano, eu gosto. Formado na faculdade em piano, minha esposa formada também, nós chegamos ali e no colégio nos amamos e chegou o momento de casar. Quando a gente casou, você já imagina, né? Compramos a cama, geladeira e fogão, e antes mesmo do sofá, o que nós compramos foi um piano. Morávamos em Curitiba, me lembro ali perto da fábrica Senfelder, na época, compramos um piano do nosso sonho, era um piano preto, não era assim de cauda, mas ele era aniquelado, parecia um espelho negro e a gente amava aquele piano, ele tinha um quarto só para ele, era o nosso filho de madeira. Sete anos casado, chegou o momento, né? Do passo, do passo além. Ou é agora ou nunca, então, vamos ou não vamos ter filho? Vamos. Talissa ia nascer. Morávamos numa casa bem pequena, ali no tempo que já estava, na Novo Tempo, em Jacareí, e naquele sobradinho a gente tinha o quarto do nosso piano e descobrimos que não daria para ter o piano e o berço. Então tínhamos que escolher entre o filho de madeira ou a filha de pele e osso. E aí a decisão foi dura, que a gente tinha que vender nosso piano. Só que eu disse, L, nós cuidamos com tanto carinho esse piano. Só nós tocamos. A gente tem que vender para alguém da igreja, alguém que use para adorar a Deus. E eu anunciei para alguns amigos e me lembrei na época que voltando de uma viagem internacional, um camarada conhecidíssimo do mundo evangélico, que hoje volta a ser compositor e arranjador do Arautos do Rei, o Jader Santos, estava procurando um piano. E eu liguei para ele, seu amigo, falei assim, Jader, Essenfelder, preto, novinho, porque em sete anos só eu e a Ellen tocamos. Meu amigo, você está precisando de um piano? Ele respondeu, na hora, quanto? Eu falei, Jader, na época no mercado estava nove mil, dez mil reais. Eu falei, Jader, para você eu faço por seis mil reais. E ele respondeu, não anuncia para mais ninguém, é meu. Eu vou mandar um senhor que eu conheço aí próximo em Jacareí para só ver como vai embalar o piano para me trazer. Ele já é meu, eu te deposito de hoje para amanhã. Não venda mais para ninguém. E eu olhei para minha esposa e falei, venda fácil. Questão de dez minutos, meus irmãos. Apareceu na porta da minha casa um senhor. Um velhinho, uma pessoa carinhosíssima. Ele tinha ali um óculos fundo de garrafa, um porte um pouco mais envelhecido, uma roupa simples e uma maletinha de metal. Chegou e falou, pastor Odailson. Falei, pois não, eu sou o técnico do piano Amando do Jader. Falei, tá bom, chega aqui. Levei no nosso quarto, um quarto só para o piano. Ele olhou aquele piano e já falou, bonito piano, hein? Fiquei feliz pelo elogio. Aí ele tirou um martelinho de borracha de dentro daquela caixinha de metal e falou, com licença, só para eu ouvir uma coisinha? Claro. E esse martelinho de borracha começou a dar marteladinhas na madeira. Toque, 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 toque. Olhei para a minha esposa e falei, uau, quem sabe, sabe, né? E ele começou a bater, 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 passou um minuto, martelinha, passou cinco minutos dando martelada. Ele ficou uns oito minutos batendo no meu piano. Eu fui ficar incomodado e falei, ele tem que estar tanto batendo no nosso piano. Isso é agressão. Depois de alguns minutos ele se levantou, ele estava suando um pouco mais sem graça, me fez exatamente essa pergunta. Pastor, quanto é que o senhor anunciou esse piano? Eu falei, você sabe que no mercado é nove mil. Eu pedi seis mil para o Jader. Está um bom preço, né? E ele me respondeu dizendo, pastor, eu queria te fazer uma outra proposta por esse piano. Meus irmãos, eu tive um momento falho, porque eu olhei para a minha esposa e só cochichei. Se ele oferecer treze mil, ele ganha. E o Jader espera. Não há santo que aguente, né? Eu falei, quanto você oferece? Ele falou assim, pastor, eu lhe dou novecentos reais por esse piano. Minha reação foi a tua, uma risada nervosa. Eu falei, você está brincando. Ele, pastor, não estou brincando. Só pelo que eu escutei, em todas as batidas que eu fiz na madeira do seu piano, pastor, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. O senhor não tem mais piano. Eu vou lhe dar novecentos reais pelo pedal, pelo acordoamento e a parte de metal, porque toda a parte de madeira do seu piano, pastor, ela está carcomida de cupins. Meus irmãos, eu desmoronei, porque eu me lembro que até aquela época eu já tinha mudado oito vezes de cidade e casas, do sul para o nordeste, do nordeste para São Paulo e tantos outros cantos. E realmente, o piano já viajou muito nesse Brasil, mas não sabia onde. Eu falei, mas eu nunca vi pozinho embaixo. Ele falou, o seu piano tem uma proteção. Ele tinha embaixo um tecido, alguma coisa na parte de madeira, que quando ele rasgou, meus irmãos, caiu fuligem de poeira de madeira que varreu todo, se espalhou por todo o chão do quarto. Eu ainda tentando, né, suplicar, eu falei, mas é tanto buraco assim? Ele falou, pastor, cabe toda a rocinha dentro do teu piano. Cabe mão inteira, cabe gente aqui dentro. Ele tem buracos que não funcionam mais nada. Eu falei, não é possível. A frase foi, você não tem mais piano. Ali eu entendi, meus irmãos, que desde o pecado, a gente muitas vezes aparece o que não é. E não adianta gravata, bíblia embaixo do braço, postura cristã. Deus conhece a gente, desde quando nascemos, nós somos potencialmente pecaminosos. Não importa onde você foi, o que você fez, primeiro selfie é que ser humano, caído em pecado, é uma figueira sem frutos, e Deus sabe disso. E desde criança, né, minha filhinha de cinco anos, dois anos atrás, dia dos pais, ela vem me dar um abraço, me dá um cheiro no cangote, fala, pai, você é o melhor pai do mundo. Eu falei, que bom, filha. Pai, eu tenho um presente pra te dar. Ô, filha, a mãe junto na sala, né, a Elie, daí ela tirou de trás do corpinho dela uma caixinha, que parecia uma gravata. Falei, filha, é pra mim, papai, é pra você, porque eu te amo, papai. Olha, que linda, filha. Posso abrir? Claro, é pra você. Meus irmãos, naquele momento, eu abri aquela caixa de presente pro melhor pai do mundo, eu estava acabando de ganhar de presente do dia dos pais, uma Barbie. Eu olhei pra minha filha e falei assim, é pra mim? E ela com uma cara de pau. Filha, papai, é pra você sim, eu te amo. Minha esposa rindo de um lado, e eu me lembrei de quando eu, com meu pai, com meus seis anos, dava pra ele carrinhos de metal, que eu falava, papai, é pra você. Quem nunca, né? Por que nós fazemos isso, irmãos? Porque nós somos potencialmente maquiavélicos, interesseiros, egoístas. Não adianta que a nossa justiça é de papelão, a nossa obediência, ela é frágil. E quando você acha que tem uma embalagem pra mostrar pra Deus, não se iluda, porque Deus conhece o que o teu cônjuge não conhece. A tal ponto que conta a história 500 anos atrás, celebraremos 500 anos da reforma, esse ano, Lutero pregava em Alemanha, e um empresário, da época, foi procurar Lutero, ele era um sapateiro, o melhor da cidade, e procurando Lutero, eu disse, Lutero, eu quero me converter, eu quero ser um cristão, mas eu também quero ter meu negócio, então me dá um recado, como é que eu faço pro meu negócio continuar, sem eu desobedecer a Deus? A história conta que Lutero respondeu numa frase que caberia num Twitter, ele disse, você quer ser um sapateiro cristão, com bons negócios, sem desobedecer a Deus, por favor, ele disse duas coisas, faça o melhor produto que existe, e venda por um preço justo, hashtag só isso, simples assim, faz o que tem que ser feito, da melhor maneira possível, e venda por um valor honesto, que dessa maneira, você consegue mostrar pra Deus, que você é um cristão justo, é difícil meus irmãos, é tão fácil né, mas parece que no mundo que vivemos, o primeiro selfie nos desmascara, que é tão complicado, a gente ser uma figueira, que tenha frutos, ou um piano, que tenha madeira, mas daí vem o segundo selfie, e esse sim meus irmãos, é o que mais me incomoda, e me surpreende, quem é Deus? Nós não prestamos galeria, Deus presta, nós temos algo pra aprender com Deus, e eu resumo agora, numa outra ilustração, que Jesus usou, e quando ele esteve nessa terra, Jesus usou uma ilustração, muito extraordinária, de um grande, de um grande banquete, onde naquele banquete, você conhece ali em Lucas capítulo 14, Jesus falou sobre uma festa, um homem milionário, foi dar uma festa, e o que ele queria naquela festa, era chamar seus companheiros, fornecedores, seus clientes, seus parentes, seus amigos de vida, e ele reservou no Rio de Janeiro, o hotel mais caro, o buffet mais caro, uma fortuna, milhares de dólares por pessoa, e ele disse, não faltem na minha festa, você conhece a história, no dia da festa, alguém veio? Veio? Ninguém? No dia, começou a receber pelo WhatsApp, um recadinho, olha, não posso ir, porque eu tenho que estrear, um jet ski que eu comprei, o outro lá, mandou lá, por um direct message para ele, olha, eu ia com você, mas tenho que sair com a minha família, para a Disney, no outro momento, chega ali um outro, dizendo, liga para ele pelo celular, olha, não posso, porque eu tenho que ver, um carro que eu comprei, e agora começam todos a dizerem, não vou, não vou, não vou, a tal ponto daquele homem dizer, não vai vir ninguém na minha festa? O que ele faz então? Ele chama os seus servos e diz, a ordem mais disruptiva da Bíblia, vocês vão sair de onde vocês estão, e vocês vão lá na boca de fumo, vocês vão debaixo do viaduto, vocês vão nos túneis e debaixo dos túneis, e vocês vão sair, e trazer aqui do Rio de Janeiro, as pessoas que você passa longe, eu quero nessa festa de milionários, os mais miseráveis da cidade, e nessa festa eu quero o mendigo, limpando a boca com um lenço de linho, eu quero um pobre, coitado e miserável, tomando suco em taças de cristal, eu quero mostrar o que essa festa é capaz de revelar a esses meus amigos, e aí meus irmãos, se prepara que eu quero te mostrar de maneira clara, o que a Bíblia nos mostra, quando Jesus mostra quem ele é, e quando ele pregou, dizendo, você paga o mal com o bem, o meu reino é para todos, eu tenho um reino de graça, é porque Cristo queria mostrar, que se o primeiro selfie, nós não prestamos, no segundo selfie, Deus nos surpreende, com uma palavra que nos incomoda, chamada graça, sabe o que é graça? É um Deus que faz o impensável, no mundo dos excluídos, gostamos de pensar em Jesus, visitando algumas pessoas, cruéis, miseráveis, desonestas da Bíblia, mas me permita agora mostrar para você, o que seria hoje em dia, se Jesus estivesse em pleno Rio de Janeiro, nós gostamos de esterilizar a fé, de higienizar a igreja, e dizer, não, Jesus iria com os coitados e perdidos, mas espera aí, será que ele iria naqueles? Gostamos de pensar em Jesus, na casa de Zaqueu, mas como é que você ficaria, se você ouvisse, no Jornal Nacional, a reportagem de Cristo, foi visto, três dias seguidos, batendo um papo longo, com os familiares, de José Dirceu, Marcos Valério, Eduardo Cunha, eu até entendo Jesus, lá no Poço de Jacó, com aquela mulher, mas se na revista, Capa da Caras, tivesse Jesus, sendo fotografado, num shopping center, em público, conversando demoradamente, com Bruna Surfistinha, Andressa Oraque, e outras mais atualizadas, em relação a vida noturna, que viveram ou levaram, você está preparado para isso? você já pensou, que talvez Jesus estaria aqui, e ele iria nos bairros, da Zona Sul, ele estaria em Botafogo, Copacabana, Barra, ou no Recreio, mas provavelmente, no Ministério de Cristo, você ouviria, muito mais, no complexo do Alemão, você já pensou, que no Waze, Jesus colocaria, para passar exatamente, no nome de uma cidade, que leva o seu nome, Cidade de Deus, é para lá que eu vou, você está preparado, para ver um Jesus, que não deletaria, a sua timeline do Face, os haters, e os stalkers, pessoas que fariam bullying, e agrediriam ele, e ele deixaria, porque Jesus aqui, iria nos surpreender, com uma disruptura, que nós não estamos, muito acostumados, a refletir, um Jesus, conversando com, ex-filiados, do Estado Islâmico, um Jesus, não se envolvendo, em paradas homofóbicas, um Jesus, dizendo, não, ali eu não vou, mas aqui, onde você não vai, é onde eu quero ir, quando eu falo em São Paulo, eu digo, um Jesus, que iria menos, num shopping lá, como JK, iria muito mais, numa Cracolândia, você está preparado, para ver um Cristo, gastando o seu tempo, entre os mendigos, da Candelária, essa, é a graça, que nos incomoda, e aí eu queria, galeria, apresentar a você, qual é o segredo, do sucesso, de um homem, e de uma mulher, em pleno século XXI, você sabe, qual é o segredo, do sucesso, do cristianismo hoje, eu prefiro, decorar, genealogia, a pôr essa palavra, em prática, eu prefiro, decorar, apocalipse inteiro, a colocar, essa palavra, no meu vocabulário pessoal, eu amo ler Gênesis, eu amo ler Apocalipse, eu leio até, as profecias, complicadas, mas, essa palavra, me angustia, eu quero dizer para você, qual é a palavra, mais desafiadora, de um cristão, sabe qual é? Não é santuário, não é sábado, não é cruz, não é criacionismo, não é pneumatologia, escatologia, não é o dom de línguas, a palavra mais desafiadora, para um cristão, no Rio de Janeiro hoje, é a palavra, incômoda, chamada, perdão, sabe, sabe o que é perdão? Perdão, não é a minha filhinha, que faz alguma coisinha, e eu digo, tá bom filhinha, ou um amigo, que as vezes, falou um pouco bravo comigo, não foi, não encontro comigo, não me deu, um retorno na ligação, eu perdoo, não, não, estou falando daquele perdão, que você, prefere ir para o inferno, a compartilhar o céu, com aquela pessoa, que arrancou de você, os teus sonhos, e aí você vê uma Bíblia, dizendo que Jesus, quando pregava, ilustrava, e atuava, era um Jesus, que se sujava de gente, se sujava, com o nosso pecado, ele se, metia em lugares, que você não iria, para dizer, eu perdoo você, meu amado irmão, empresário, mulher, eu digo a você, jovem universitário, quando você pensa em perdão, eu quero levar você, a pensar, exatamente, naquela situação, que você diz, pastor, isso eu não posso perdoar, eu falo tudo, mas aquele ali, pastor, acabou com minha família, aquela lá, estragou todo o meu império, aquela pessoa, pastor, arrebentou com a minha vida, o senhor disse para eu perdoar, e eu olho para você, e digo em nome do reino da graça, sim, você tem que perdoar, Deus usou uma figurinha, chamada taliça, um ano atrás, para me dar a maior lição da minha vida, lá em casa, eu sou altamente sanguíneo, casei com uma esposa, completamente colérica, então imagine que minha esposa é uma lemoa braba, e eu sou impaciente, gosto das coisas para ontem, casamos e a taliça nasceu, enxofre com nitroglicerina, pólvora, desfilando por aí, vestidinha de frozen, de maneira que eu me lembro que no ano passado, chegou um momento que, nós estávamos os três, tendo assim, temperamentos bem fortes, e me lembro que eu dei uma de professor, em casa ela e a pedagoga, eu sou pastor, mas naquele dia eu tive um surto, que eu chamei as duas e falei assim, eu tive uma ideia, minha filhinha, seis anos na época, ela adora aventura, desafio, e eu falei, vamos fazer um pacto, opa, falou impacto, ela enlouqueceu, eu falei, filha, vamos fazer um pacto extraordinário, a partir de agora, eu, você e mamãe, não importa quem, a primeira pessoa que falar um pouco mais nervoso, ela vai ter que aceitar o pedido da outra, aceitar o que os outros quiserem, e pagar o castigo que os outros inventarem, tá bom? Minha esposa Ellen me olhou com aquele olhar azul que ela tem, uau, eu falei, vamos lá, e a minha filhinha nem sabia se lá de onde estava entrando, yes papai, gostei, castigo para quem for o primeiro, yes, eu falei, vamos lá filha, pacto de sangue na mesa, fizemos, meus irmãos, que ideia boa, no dia seguinte, a nossa casa, você pisava em nuvem, sentindo o cheiro de céu, eu acordei de manhã, bom dia querida, bom dia amor, você quer que eu abra a porta do carro para você, mamãe, por favor, me sirva o café, era uma educação, uma gentileza, em nossa casa, incrível, e naquele momento, o primeiro dia foi céu, segundo dia, foi céu, e todo mundo um olhando para o outro, comportamento, o primeiro, aí chegou o terceiro dia, nossa família, indo em um dos lugares mais lindos, românticos, charmosos, e fantásticos para você estar em família, numa cidade que é um pedacinho do céu, chamada São Paulo, nós estávamos numa rua, extraordinariamente romântica, um cantinho, requintado de São Paulo, que se chama Marginal Tietê, e num horário, que é o horário mais lindo do dia, 18 horas, 6 horas da tarde, chovia, e eu estava dentro do meu carro, com minha esposa e filhinha atrás, vivendo aqueles momentos onde, Deus sabe, você espera 3 horas para dirigir 300 metros, me controlando, controle total, até o momento que não deu mais, porque naquele momento eu já estava assim, ficando um pouquinho nervoso, e aconteceu que, talvez com todos, em algum momento, vem aquele motociclista, tão gentil, um dia eu pregava, tinha vários motociclistas, você é diferente, não inclua-se nessa ilustração, mas passou o motociclista daqueles, que na chuva, só bateu no retrovisor, eu só vi o retrovisor fazendo assim, e ele, e foi, não tem gente, naquela hora o sangue subiu, subiu, subiu de um jeito, que eu só fechei meu braço assim, eu lembro que eu bati na direção, falei assim, não acredito, bati, nessa hora, congela a imagem, que a minha esposa do lado, só regalou o olho e falou assim, amor, e aí meus irmãos, você busca no teu Google mental, aquilo que você, três dias antes, fez como um pacto em casa, e eu falei, meu Deus, fui eu, que a Thalissa esteja dormindo, olhei pelo retrovisor, refletiu nela, e voltou, meus irmãos, quando eu olhei, minha filhinha estava, na cadeirinha, fechadinha no cinto de segurança, seu corpinho firme infantil, e seus olhos de jabuticaba negros, abertos, e ela ainda olhou para mim pelo retrovisor, e só fez assim, e ainda falou, papai, te peguei, meus irmãos, naquele momento, pensa numa situação desesperadora, e eu pedindo apoio da minha esposa, que nessa hora, as mulheres te abandonam, ela só fez assim, começou a rir, dizer, se vira, quem é pai de família sabe, duas opções, subir no tamanco, e dizer, não valeu, começa da agora para frente, quem manda aqui sou eu, ou a segunda opção, que é você descer do salto, passar vergonha, e dizer, filha, papai pisou na bola antes de você, filhinha, estou nas tuas mãos, você pode pedir o que você quiser, e você pode dar o castigo que você quiser no papai, meus irmãos, eu só fiz uma oração naquela hora, e Deus sabe que foi sincera, papai do céu, que seja bem baratinho, por favor, e aí meus irmãos, a brincadeira acaba aqui, porque minha filha, acho que ela deu um pulo no céu, e voltou, que em três segundos, ela se empoderou, de tal maneira, de uma criatura divina, que ela olhou para fora, chovia ali fora, ela recebeu, não deu três segundos, com seu corpinho infantil, ela tamborilava os dedinhos, em cima da cadeira infantil, e ela voltou para mim, e meus irmãos, não deu cinco segundos, ela voltou, deu uma suspirada, e falou, ah papai, quer saber, para você, é um beijo, e um abraço, para tudo, meus irmãos, eu olhei para minha filha, e falei assim, como assim, pai, deixa para lá, naquela hora, lágrimas vieram aos nossos olhos, acabou a viagem ali, eu e minha esposa, nos diminuímos completamente, perante o gigante, de uma criança, que ensinou naquela situação, qual é o segredo, do cristianismo, criança vai para o céu, sabe por quê? Criança perdoa, a disruptura de Cristo, quando ele pregava, é porque ele falava, vocês estão acostumados, a pagar o mal, com o mal, agora eu venho pregar para você, um reino galeria, onde o jovem de sucesso, é aquele jovem, que se liberta, nós somos acostumados, a empilhar mágoas, sofrimento, raivas, e vinganças, e começamos a dizer, é na esquina, que eu te pego, e aí vem uma criança, e fala, quer saber, minha vida vale mais, que a tua, para você é um beijo, e um abraço, e para mim, é vida que segue, você está pronto, para ser assim, aí você entende a Bíblia, quando em Mateus 18, Jesus contou a história, daquele homem, que devia, 10 mil talentos, e esganou o servo, que lhe devia apenas, 100 denários, 10 mil talentos, um talento, equivaleria a 20 anos, de trabalho, de um salário mínimo, 20 anos, para um talento, o cara devia, 10 mil talentos, ou seja, em salário mínimo, o homem devia, 200 mil anos, de trabalho, e ele foi lá, no juiz Moro, e disse, tá bom, perdoado, e aí ele sai, do perdão, que ele acabou, de receber, e na esquina, ele encontra um servo, que ele devia, 4 meses, de trabalho, 100 denários, e ele diz, me paga, ou eu te prendo, só para você entender, um pouquinho mais, em linguagens reais, e monetárias, de hoje, usando mais ou menos, como média, 900 e poucos reais, de salário mínimo, do começo desse ano, o homem não perdoou, uma dívida, de pouco mais, de 4 mil reais, pastor, 4 mil reais, eu compro uma TV, eu sei, é bastante, tudo bem, mas o homem não perdoou, uma dívida, de 4 mil reais, depois dele, ter sido, perdoado, pelo rei, sabe quanto? 2 bilhões, de reais, você sabe, em tempos de mensalão, e lava jato, que são 2 bilhões, de reais, a minha bíblia, diz, que todos nós, devemos bilhões, para Deus, eu quero dizer, para você, uma coisa, todos nós, já fizemos o galo, cantar 3 vezes, todos nós, em algum momento, da vida, já pisamos, tão feio, em cima da cruz, que isso, não te torna melhor, que o teu vizinho, ou melhor, do que a pessoa, que você diz, a igreja de Botafogo, abre suas portas, mas não, para aquele tipo de gente, e aí você se depara, com um Cristo, que diz de maneira, muito clara, num texto, que para mim, é fortíssimo, Isaías 53, 6, quando ele diz, Jesus assumiu, a iniquidade, minha e tua, Botafogo, põe na sua cabeça, quando Cristo diz, que assumiu, a minha e a tua iniquidade, ele assumiu, para cima dele, o que você esconde, da tua esposa, por décadas, ele assumiu, para cima dele, aquilo que você disfarça, dos teus pais, há tantos meses, ele assumiu, em cima dele, aquela vergonha, que você não pode imaginar, que as pessoas, vão descobrir, que tem, você está entendendo, quando Jesus diz, eu assumo, a tua iniquidade, eu assumo, para mim, o que de pior, tem em você, para que você, possa ter de mim, o que de melhor, Deus tem, amém, é essa troca, que é absurdamente, injusta, isso é de escutura, isso é uma quebra, completa, eu gosto, da ilustração, de um homem, que eu li, algumas meses atrás, dois anos atrás, o Brasil, e o mundo, viveram, a maior quebra, de sigilo, na internet, num site pornográfico, chamado, Ashley Madison, 11 milhões, de homens, ao redor do mundo, e algumas mulheres, foram expostos, com todos os seus, dados pessoais, e-mail, endereço, cartão de crédito, telefone, conta bancária, tudo, e um hacker disse, eu vou promover, para o mundo inteiro, eu vou expor, o nome de todos vocês, agora é só uma ilustração, para você imaginar um pouco, o que não vai chegar, nem aos pés da realidade, imagine que você, está no Ashley Madison, Ashley Madison, imagine que tua família, é uma família exemplar, teus filhos cresceram, e você é uma pessoa, reconhecida na igreja, e só você sabe, que você tem, algumas gavetas, dentro da tua vida, que cheiram muito mal, e agora você recebe, pelos meicos de comunicação, a notícia, que em 48 horas, esse hacker, vai mostrar para o mundo, o nome de todos os envolvidos, com esse site, de encontros adúlteros, e pornografia, como é que você vai ficar, as próximas 48 horas, você não dorme, você não come, você não anda direito, você não se sente bem, a tua esposa pergunta, o que aconteceu, e você diz nada, sabe que o tempo está passando, e a contagem regressiva, está chegando, no momento da pena, de morte da tua vida, passa um dia, passa dois dias, chega o momento, onde você está, com teu notebook aberto, na sala do teu trabalho, apenas esperando, que a lista, seja publicada, e a primeira pessoa, a ligar no teu celular, seja a mulher, que você mais ama na vida, dizendo, por tantas décadas, você não prestou, você treme, você sua, você sabe, que o teu nome, vai ser manchado, que a igreja, vai saber quem você é, e tudo que você implora, é que, alguma coisa impossível, aconteça, mas finalmente, aparece a lista, e ela é promovida, para 11 milhões, de pessoas, serem expostas, isso aconteceu de real, houve casos, de suicídios, de gente que fugiu de casa, homens que entraram em colapso, e agora você, automaticamente, pega a sua barra de ferramentas, e vai ali procurando, enquanto a barra de rolagem, vai chegando no teu número, e você sabe o número, da tua inscrição, e você só espera o momento, de ver o teu nome, e você chega lá na hora, para ver o teu número, e realmente, o teu número está lá, e agora falta o teu nome, endereço, cartão de crédito, que prove para todos, que não tem para onde correr, você é adúltero mesmo, só que chega na tua inscrição, e você vê que o teu número, está lá, só que na hora que você vai olhar, o que está escrito, não é o teu nome, que está escrito lá, sabe que nome, que está escrito lá, para todo mundo ler, Jesus Cristo, isso é só uma ilustração, mas você entende, o que é a substituição, de um Deus, que assume, o que não presta, para nos dar aquilo, que presta, cristianismo, é um Deus, que foi para o nosso inferno, para que nós, pudéssemos ir, de uma maneira, totalmente diferente, imprevisível, e destructiva, para um céu, que nós não merecemos, amém, Deus fez o resgate, por todos nós, eu te pergunto, até que ponto, você celebra, ou fica olhando, o erro do outro, fica olhando, o que o outro não presta, fica olhando, o que o outro errou, enquanto nós, fedemos, muito mais, do que o nosso próximo, se fôssemos expostos, para toda a humanidade, eu tenho que encerrar, terceira e última hipótese, primeira, nós não prestamos, segundo, se Deus presta, a terceira, que mais me incomoda, o que isso importa, quando eu prego em São Paulo, eu olho uma multidão, de prédios, e me pergunto, como é que vamos, mostrar a diferença, para essa humanidade, só que daí, eu mudo essa imagem, para a sua imagem, onde os cartões, postais, mostram uma realidade, mas quem mora, sabe de outras realidades, como é que você, vai mostrar, para a humanidade, que existe um Deus, que perdoa, cuja graça, nos envolve, onde o seu sangue, nos molha, enquanto está dando, tudo errado, os nossos sonhos, dão errado, você veio para aqui, enquanto você, não sabe mais, para onde ir, você veio aqui, nessa igreja, para cá, e você está sentindo, mais do que nunca, que tem coisa errada, na tua vida, desmoronou, a última história, meus irmãos, é uma história, bíblica, eu queria tirar, esse livro da bíblia, ah, se eu pudesse, eu tirava, porque eu amo, ler 150 capítulos, de salmo, promessa, valorização, autoestima, vai firme, aguenta forte, só que existe, um livro na bíblia, que por mim, não estaria na bíblia, só que eu não sou Deus, e se Deus, pôs lá, para a gente estudar, isso hoje, quando o assunto é, o que isso importa, perante o mundo, é primeiro, que isso importa, para mim, quando está dando, tudo errado, para mim, o livro mais difícil, da bíblia, não é um livro, de números, teorias, doutrinas, ou um livro, de profecias, e nomes, e nomes, complicados, o livro, mais complicado, da bíblia, e talvez, o mais injusto, humanamente falando, é de um homem, que chegaria, num sábado, como esse, ele tinha tudo, ele tinha, filhos na igreja, ele tinha, uma conta bancária, de 10 dígitos, ele tinha, cargo, nas funções, que desempenhava, ele era um homem, de ouro, para Deus, e para os homens, estou falando de, Jó, e eu tenho, que falar de Jó, porque de alguns anos, para cá, Jó tem sido, o maior personagem, da bíblia, para mim, de maneira pessoal, Jó tinha tudo, meus irmãos, as pessoas olhariam, e diriam, aquele é um cristão, que fez, semeou, e colheu bênçãos, é uma figueira, lotada de frutos, até um dia, que você sabe, estudamos 3 meses, sobre Jó, no trimestre passado, um dia, Jó acorda, seu contador, diga, e diz, Jó, você perdeu tudo, ele tinha, algum patrimônio especial, claro que tinha, Jó tinha, condições interessantes, era um homem ali, com 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de boi, era o homem mais rico, do oriente, pensem hoje, no dono de Buda, Dubai, Abu Dhabi, e todos aqueles cantos, de lá, era Jó, e ainda um cristão, que é na igreja, uau, não me pergunte como, mas deu tudo errado, e no dia que ele acorda, um homem diz, você perdeu, todo o teu patrimônio, acabou tua estrutura, como se não bastasse a noite, os filhos, que fizeram culto de manhã, em casa, vão para um shopping, vamos imaginar, acontece uma tragédia, cai o teto desse shopping, e mata todo mundo, e agora, Jó, não tem dinheiro, não tem herança, porque o que o homem quer, é estrutura no presente, e um legado, para o futuro, e agora, Jó, não tem o legado, porque o teu sobrenome, Jó, vai morrer com você, todos os teus filhos, mortos, e aí, não bastou, no dia seguinte, ele acorda, seu corpo, começa a doer, pensa numa mistura de zika, com câncer, com tudo que você imaginar, a ponto dele ver, erupções na sua pele, o seu corpo contorcendo, e ele pega cacos e tijolo, para tentar, sobreviver, mas o que ele pede para Deus, é que ele morra, porque ele não aguenta mais, só que ele já morreu no corpo, mas o coração está batendo, e ele tem que sobreviver, aí uma mulher, amigos, e todos vão tentando ajudar Jó, mas quanto mais tentam ajudar, mais atrapalham, né Jó, igual aquela pessoa, que chega e te abraça, e diz, olha, confia em Deus, põe tua vida em dia, porque alguma coisa você pecou, e você está aqui, em clamor, gemendo, suplicando, enquanto você fez, tudo que você podia, e deu tudo errado, você não é o único, por isso que eu amo o livro de Jó, para terminar essa mensagem, meu irmão, Jó começa a perguntar para Deus, Deus, cadê você? Deus, eu sei que o Senhor existe, a minha fé não está ameaçada, mas eu não consigo fechar, no meu quebra-cabeça mental, um momento onde eu fiz tudo, e não deu em nada, e os amigos, Jó, vasculha a tua vida, porque você pecou, eu não tenho pecado, na minha consciência, que eu me lembre, 37 capítulos desse livro, Jó, ouvindo e questionando, e todo mundo perdido, aí meus irmãos, você tem que ouvir isso, 38 capítulo, Deus chega, e aí Deus fala, por 3 capítulos, 4 capítulos, e Deus está falando, naquele momento, 38, 39, 40, 41, é Deus falando, e a hora que Deus chega para falar, Jó senta na arquibancada, na poltrona dele e fala, então agora Deus me explica, né, e aí eu amo a Bíblia, porque eu sou fascinado, por esse diálogo, porque Deus chega para Jó, e fala o quê? Jó, fica quietinho Jó, a primeira pergunta, já põe Jó no lugar dele, você estava comigo, quando lancei os fundamentos da terra? Não senhor, Jó, você quer ir para o céu, para a lua, dentro de uma pipa? Não senhor, Jó, você quer entender, um dicionário, enquanto você não sabe, nem o que é o abecedário? E aí Jó pergunta, por que eu sofro? E Deus responde, você sabe como funciona um crocodilo? E aí Jó pergunta, por que meus filhos morreram? E ele responde, você sabe como funciona um hipopótamo? A conversa é meio, uma conversa meio truncada, meio de louco, porque ele pergunta A, e Deus responde Z, e Deus não responde, uma pergunta sequer para Jó, ele só diz para Jó, você sabe ter as galáxias como punhados de areia na mão? Ô Jó, você entende dos animais, dos átomos, das células e do mundo astronômico? Ô Jó, Jó, quem é você Jó? Com todo o carinho da expressão, é o maior calabouca da Bíblia em alguém, é Deus dizendo para Jó, Jó, você é criatura, eu sou criador, Jó, você é finito, eu sou infinito, Jó, você é mortal, eu sou onipotente, onipresente, e onisciente, Jó, isso é graça, nem tudo você vai entender, abra tua Bíblia no último texto meus irmãos, que para mim se tornou um dos textos preferidos da Bíblia, quando você espera algumas coisas, e elas não acontecem, quando você se sente injustiçado por outras, quando você se magoa com outras, abra tua Bíblia em Jó 42, versículo 5, arregala teus olhos, e gruda teus olhos na Bíblia, porque isso é Jó falando, depois de um diálogo de quatro discursos de Deus, agora Jó responde em 42, 5, objetivamente, ah meu Deus, eu te conhecia só de, ouvir, mas agora, os meus olhos te, tem, eu amo o livro de Jó, porque Jó reconhece a Deus, sem ter recebido nada em troca, ele está miserável, ele está sem dinheiro, ele está sem filho, ele está sem corpo, ele está com tudo errado, mas ele diz, meu Deus, desculpa, agora os meus olhos te veem, porque eu fico discutindo contigo, coisa que meus ouvidos escutam, mas, eu escuto com olhar Senhor, agora eu estou vendo que o Senhor sabe, o que eu não sei, nesse poço da minha vida, eu entendo que ele é um túnel, por onde eu atravesso, meu Deus, fica comigo, amém, aí você conhece a história, dias depois, Jó tem, tudo em dobro, o dobro de camelos, o dobro de ovelhas, o dobro de bois, de dez dígitos, passa a ter dez dígitos, vezes dois, é uma tremenda situação, que acontece com Jó, mas não esqueça que João Batista, Sansão, Paulo, e tantos outros, terminaram a vida, na mesma miséria, mas no caso de Jó, Deus voltou a abençoar Jó, e eu queria te falar de um detalhe do livro de Jó, que me fascina ainda mais, olha hoje a tarde, nesse mesmo capítulo 42, você vai ver que Deus dá para Jó, tudo em dobro, o dobro de camelos, o dobro de ovelhas, o dobro de bois, mas tem uma única coisa, que Deus não dá em dobro para Jó, Jó capítulo 1, diz que ele tinha sete filhos e, três filhas, em Jó 42, você vai ver que Deus volta a dar a Jó, outros sete filhos, e três filhas, pastores aqui presentes, o que eu vou falar agora, não é uma doutrina bíblica, não me acusem disso, mas o que eu vou falar para você agora, jovem, no último afileira dessa galeria, é algo que tem me confortado, de maneira poderosa, que só quem passa pelo luto, pelo câncer, pela família, pela maldade, pela rejeição, pelo pecado, como eu e você, podemos entender, por que Deus não deu, o dobro de filhos para Jó? Sabe por que? eu estou imaginando agora, Jó fazendo o culto com seus novos dez filhos, como ele fazia antes, e agora os dez filhos junto com Jó, num daqueles momentos de abraço, de alegria, como todos nós temos alguns lampejos de céu, estamos em família, e todo mundo está feliz e rindo, eu posso imaginar, um dos filhos de Jó dizendo, pai, que bom, nossa família está completa, sabe o que Jó responde para aqueles filhos? não, a nossa família não está completa, vocês são uma bênção de Deus na minha vida, mas um dia, somente um dia lá no céu, eu vou ter vocês dez comigo, e eu vou reencontrar os outros dez, que foram naquele acidente, tantos anos atrás, ah meus novos filhos, só no céu, nós vamos ter a nossa família completa, novamente, meu irmão, eu não sei o que você está passando na tua vida, eu não sei quais são as mágoas que você leva, eu não sei quais são as cicatrizes, que você tem que sobreviver, eu não sei quais são as tristezas, que ninguém que te ama, tão perto talvez saiba, o trauma que você leva, a rejeição, aquilo que você não pode falar, porque esgana teu pescoço, e você não consegue fazer a tua justiça, nessa hora, lembra do que eu vou te falar agora, existem coisas na face da terra, que só vão ser plenamente consertadas, quando estivermos, na face do céu, até lá, a gente luta, a gente se esforça, a gente segue em frente, a gente perdoa, deixa para trás, e a gente cuida do nosso céu, porque só lá no céu, você vai ser perfeito novamente, a gente, 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 Obrigado.